Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês que às vezes nós temos um aparelho de som no micro system, algum som em casa e ele não atende até as suas expectativas às vezes é um som antigo e então já desgostou e não acha ele potente mas às vezes pessoal, tem recurso que faz uma diferença gritante eu estou aqui hoje para falar de um micro system ele é um pouco antigo em meados de 97 mais ou menos ele estourou muito são os micro system da Apple até eu tenho um aqui do lado é meu luxo e até eu comprei ele há muito tempo de um amigo já estava meio desgostoso ele queria um som mais potente e eu comprei baratinho e eu não sabia desse recurso até que meu eu quando chega alguma coisa eu gosto de fuçar eu gosto de eu gosto de assistir vídeos no YouTube a respeito porque às vezes tem algum recurso que falta um que a mais para ele ser muito completo então hoje eu vou falar do aparelho esse Aiva eu vou mostrar tudo em vídeo eu só estou explanando um pouco a respeito daquilo que eu vou falar e não é só o Aiva pessoal às vezes tem JVC às vezes tem Pioneer diversas marcas que às vezes você tem o som em casa e tem esse recurso que é que é um uma entrada RCA subwoofer atrás tá e daí o que que acontece você coloca você monta um sistema subwoofer através daquele ponto que ele tem atrás de subwoofer muita gente não sabe mas hoje eu vou falar para vocês eu vou ensinar eu fiz deu certo é uma maravilha o grave espetacular ainda eu mesmo fiz a caixa eu já tinha um módulo Taramps de 150 watts muito bom também e inclusive ele tem até aquela chavinha de grave médio e agudo e HPF tá você coloca no grave no low e e a saída que tá saindo do aparelho especificadamente esse Aiva é o NSX 999 tá é é um excelente aparelho tem uma potência fantástica e a hora que você coloca o subwoofer para funcionar meu amigo vou falar uma coisa para você faz barra tá então presta atenção no vídeo que eu vou fazer aí faça mas eu gosto de deixar sempre um adendo naquilo que eu tô ensinando explicando cara se você não sabe como fazer não faz porque você pode queimar o teu aparelho tá é chama um amigo que sabe que ele monta som é tarado por som igual eu sou né eu nunca fiz curto de nada mas tudo que eu faço aqui sou eu que monto fiação microfone cabo balanceado é microfone sem fio equalização de som e tudo que eu vou aprendendo de acordo com o que eu vou pesquisando né eu entro no youtube eu quero saber sobre qual tipo de microfone aí eu fico sabendo e monto pra mim e dá certo né da mesa de som como equalizar enfim eu vou fazer um vídeo mais pra frente mostrando o que eu tenho aqui e como que eu montei as dificuldades que eu que eu senti pra montar todo o meu estúdio tá bom pessoal então eu vou fazer um vídeo agora de como fazer tá bom e só que eu não vou ligar agora porque é já é tarde da noite e os vizinhos não merecem ser incomodados a essa hora né hora nenhuma mas é eu prometo que que eu vou mostrar como que funciona e fica até na curiosidade se você tiver um aparelho que seja AIVA JVC esses micro systems geralmente tem tem muita coisa tem muito recurso e às vezes aquela entradinha de RCA que você não dá bola faz uma diferença gritante cara principalmente se você quiser usar pra home theater tá aí fica fantástico parece que o filme tá dentro da sala tá bom então não menospreze às vezes que você tem aquele aparelhinho aquele micro system pequenininho às vezes ele tem um recurso fantástico tá é só saber usar tá bom se liga aí no vídeo que eu vou fazer tá que eu vou ensinar a vocês aí e mais uma vez pessoal cuidado eu tudo que eu faço eu uso eu tenho eu tenho meu multímetro né tá aqui tudo que eu vou fazer eu uso ele tá e eu tenho ainda eu tenho o aperímetro tem tudo pra que eu vou medindo eu vou eu vou montando de acordo com que tudo certinho obedecendo impedância de alto-falante obedecendo é avatagem é polaridade obedecendo todas as regras você obedeceu todas as regras não tem problema algum tá é aí surge uma pergunta como que eu vou alimentar essa potência esse módulo é eu tenho uma fonte chaveada aqui é eu gosto muito da fonte chaveada você pode escolher a potência dela essa é minha 12 volts ela é 100 ampere eu posso usar até 600 watts dela sem problema eu ainda estalei duas dois cooler nela porque se ela esquentar não dá problema pessoal se liga aí e se você tiver faz que fica show de bola você vai ter outro som na tua casa você não vai querer nem vender e vai xingar quem quiser comprar beleza pessoal se liga aí tá eu vou mostrar agora pra vocês como que faz e se você tiver um amigo se não sabe tem algum amigo que entende é só pedir pra ele que ele faz rapidinho tá coisa coisa simples rápida que vai fazer uma diferença se liga aí pra você ver depois você me fala faz aí no teu depois você volta se tiver alguma pergunta pode perguntar que eu respondo se eu não souber eu vou buscar tá é assim que eu aprendo tudo que eu gosto de fazer eu busco sabedoria onde tiver eu leio muito assisto muito vídeo a respeito e aquilo eu vou desenvolvendo eu vou eu marca de cabeamento marca de plug tudo isso eu fui envolvendo e eu gosto muito de tudo isso então tudo que eu faço aqui eu passo pra frente pra ensinar tá bom pessoal um grande abraço aí fica com Deus tá bom se liga aí no vídeo aí tá bom um abraço fica com Deus pessoal aqui ó é o o aiva ns ns x 999 assim como vários ele tem as entradas né no caso aqui eu coloquei é duas entradas RCA é no aparelho bluetooth então é ele não tem bluetooth agora tem né embaixo pessoal aqui ó tá vendo superwoofer é o subwoofer né é o subwoofer é um canal tá vendo eu 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 tenho o cabeamento fiz o cabeamento eu mesmo gosto de fazer o meu cabeamento pessoal sabe aí tanto que eu sou criterioso com cabo então aqui pessoal nessa entrada superwoofer você vai utilizar um cabo mono é geralmente cabo RCA é são dois estéreos são são dois estéreos não são dois é estéreo né direita esquerda só que o subwoofer não tem ele tem um só mas e na entrada do falante e na entrada do falante na entrada do módulo como que você fez agora vamos lá bom aí está pessoal sabe aquela entrada mono que tinha lá atrás eu eu fiz é eu balanceei ele fiz ele estéreo para ter as duas entradas no no módulo né aqui como os senhores estão vendo deixa eu pegar uma caneta aqui para ficar melhor para mostrar é como vocês estão vendo tem low né que ele vai cortar as frequências altas e médias e vai só captar as frequências baixas se eu colocar aqui no full ele vai pegar todas as frequências então de repente o cara tem um módulo desse aqui ele quer usar né numa caixa trio daí ele coloca no full ele vai funcionar todas as frequências e hpf para crossover e tudo mais então aqui eu deixo no low alimentado pela minha fonte chaveada né ela essa daqui a outra que eu tenho essa é de 50 ou 60 ampere 50 ampere 12 volts ela aguenta aí no máximo uns 400 watts de potência eu sempre auxilio com um cooler né pra que ela não esquente e queime pra ela trabalhar tudo pessoal que vocês for fazer dá um jeito de trabalhar tranquilo nunca na potência máxima tá se não queima danifica o aparelho vai queimando vai instruindo alto-falante mesmo que o alto-falante estiver funcionando ele pode né uma hora ele pode sobrecarregar e pode queimar então você viu o ganho aqui no meu tá bem no mínimo se eu coloco no máximo cara treme tudo aqui tá uma potência boa né e e aí e agora pra onde que vai agora nós quer ver a caixa agora vamos pra caixa que o módulo ele pegou o subwoofer que tá lá atrás do aparelho logo vou mostrar o aparelho pra vocês e joguei o subwoofer aqui ele já tem a chavinha no low e ele vai jogar o subwoofer pra caixa que a caixa eu também que fiz deu um pouco de trampo mas é ficou bem detalhada eu gosto muito de alto-falante invertido e vamos lá ver a caixa então e aí tá pessoal a caixa que eu fiz falta algum detalhe ainda na parte de estética eu gosto de selar com cola quente né tá vendo aí ó tá vendo e aqui a dutagem eu fiz tudo perfeito tudo bem soldado viu não deixa de soldar pessoal eu é eu particularmente gosto dessa caixa invertida ela sobra mais espaço dentro da caixa e ainda que eu revesti com com espuma acústica tá é como eu falei eu não vou ligar aqui pra não dar problema porque dá problema e pessoal cara é o seu som eu posso dizer vai ficar no mínimo 60% a mais se você fizer esse sistema que eu fiz tá bom pode fazer pessoal dá certo às vezes você tem aquele mini system ou micro system lá dentro de casa e às vezes ele tem algumas funções aí que transforma ele no cara beleza e agora eu vou apresentar pra vocês qual que é o rádio qual que é o micro system que eu tenho aqui que eu fiz isso tá bom quem conhece aí já sabe é brabo é o NSX 999 quer ver é esse garoto aí pessoal ó NSX 999 tá muito bom aí é sempre foi meu sonho e hoje ele não vai sair daqui eu quero ele porque ele é muito bom tá bom então se você tem um desse aqui que quer melhorar o som só fazer isso aí que eu fiz aí que vai superar tuas expectativas beleza pessoal grande abraço aí qualquer dúvida aí só perguntar que a gente é a gente bate a cabeça junto aí é como eu disse eu não tenho curso de nada não sou eletrônico eu não não sou técnico eletrônico mas eu gosto eu adoro mexer com essas coisas então muitas coisas eu mesmo faço pra mim beleza pessoal um grande abraço aí se liga no canal aí deixa seu joinha pergunta lá eu compartilho o vídeo aí e dê mais um grande abraço então pessoal aí ó se liga no grave que essa caixa dá ó coloquei o microfone aí põe o fone de ouvido e sente aí você vê o grave que dá essa caixa tchau 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 tchau